Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui mais uma vez com o nosso smartwatch adquirido aí na GearBest, o Mifone modelo L58. Vocês estão vendo aqui que ele já está devidamente carregado e tal, funcionando. Está conectado Bluetooth ali no meu iPod Touch, certo? O que nós temos para falar dele aqui? Eu fiz poucos testes com ele, apenas carreguei a bateria e tal, vi algumas funções, ainda não testei definitivamente, mas já deu para tirar algumas impressões dele. Primeiramente vamos falar um pouquinho do smartwatch em si. O corpo dele, igual eu falei no último vídeo, é de metal, ele tem aqui uma película de vidro sobre a frente aqui. Certo? Essa película cobre o display, o display dele. O display dele não é total, o display dele mesmo é pequenininho aqui. Na verdade o display dele, ele tem menos, tem 0.66 polegadas, então ele é só esse miolinho aqui. A parte touch dele é apenas a parte de baixo do display aqui. A parte de cima aqui, as laterais não tem touch. Então o touch dele só funciona aqui na parte de baixo. É onde você vai mudando as funções dele aqui, conforme vocês estão observando aí. Ele usa a tecnologia Bluetooth 4.0 para comunicar com o celular. tem 64 MB de memória RAM e 128 de memória ROM. Tem a certificação IP67, ou seja, ele é resistente a água, você pode lavar a mão, tomar banho com ele e tal, mas não pode mergulhar. As funções dele aí, ele recebe notificações de mensagem, notificação do WhatsApp, notificações do Facebook e tal. Ele vibra e mostra aqui na tela o símbolo do app que está enviando a notificação. Entretanto, ele não mostra informações da notificação, tipo aquela pré-leitura da mensagem, alguma coisa nesse sentido. Ele não mostra, ele só mostra qual app que está notificando. Mostra também a questão se você afastar do celular, ele vibra no seu braço, avisando que ele perdeu conexão. Isso é interessante para evitar a perda do aparelho ali. A bateria dele, a bateria de 120 mAh, ele demorou cerca de 1 hora e 45 minutos para carregar. O manual fala que ele demora cerca de 2 horas. E segundo o manual, ele aguenta até 30 dias com uma carga. Isso aí nós vamos testar mais para frente. Ele tem compatibilidade com o Android do 4.0 em diante e com o iOS do 7.0 em diante. A interface dele é bem intuitiva, ele só mostra informações. Como vocês podem ver aqui, ele mostra questão de hora, data. Não tem como mudar o idioma, vai ser sempre em inglês. Mostra a quantidade de passos. Mostra a distância percorrida. No caso aqui, são 280 metros. É porque eu desconectei ele do Android e conectei ele no iOS para ver qual era a diferença dos apps. E mostra também a questão de calorias gastas. Dá uma estimativa das calorias gastas. E a questão também do tempo de sono. Eu testei ele durante a noite com o Android. Ele foi bem preciso, semelhante ao Mi Band, da Xiaomi. Ele foi bem preciso nesse sentido, de marcar a questão de tempo. Marcou automático também, desde o tempo que eu dormi, a hora que eu deitei que eu dormi, até a hora que eu acordei. Ele marcou automaticamente. Pelo preço, eu achei bem interessante. R$ 65,00 para essas funções que, convenhamos, o pessoal pode falar que a Mi Band também faria as mesmas funções. Só que ele tem o diferencial que tem o relógio e mostra na tela. Isso eu estou falando em relação a Mi Band 1. Nós já temos a Mi Band 2 que já vem com o relógio e informações na tela. O display dele é um display OLED igual ao da Mi Band 2. Ele não tem leitor de batimentos cardíacos. Mas se mostrou bastante preciso na questão de passos. É lógico que não é a medição perfeita. Mas mostrou-se bastante preciso. O aplicativo dele, que vem para sincronizar com ele, ele tem para Android e para iOS. Certo? É esse aplicativo aqui, o Microcom. A versão Android dele, eu já adianto. É uma porcaria. Não gostei. Não gostei da versão Android. A tradução é muito mal feita. Vocês podem ver que ainda tem informações em mandarim na tela. É uma tradução muito mal feita. E é um app como se fosse uma rede social para você praticar atividades físicas. Certo? Já o app para iOS, ele já está melhor acabado. Vamos ver aqui para o app para iOS. Deixa eu desbloquear aqui. É o mesmo app, o Microcom. Só que para iOS, ele está melhor acabado. Para iOS, a tradução já está melhor. Ele já não tem frases em mandarim. Aqui é a interface dele. E ele já tem mais informações que o app do Android não mostra. Como o peso, a quantidade de água ingerida. E mais algumas funcionalidades. Tem a questão das atividades aqui também. Esse ursinho aqui é o ícone padrão do app. Depois vocês podem mudar ele. Mas quando vocês logam nele a primeira vez. O padrão é isso sim. Eu não mudei. Como é um app chinês. Essas informações aqui são de pessoas que estão usando a rede social. E aqui tem os desportos que vocês podem praticar. Que seria correr, caminhar. Alguns exercícios que vocês podem fazer com ele. Basicamente ele depende muito do smartphone. Passos, essas coisas, ele consegue marcar sozinho. E depois se sincroniza com o smartphone. Mas outras funções. Como a questão de exercícios. Essas coisas. Ele não consegue iniciar diretamente no relógio. Tem que iniciar pelo smartphone e acompanha pelo relógio. Segundo o manual dele. Lá ele tem algumas funções também. Que seria controle de câmera. Nem no Android nem no iOS. Eu consegui fazer esse controle de câmera funcionar. Que seria o controle remoto da câmera. Você abriu a câmera do celular. Você conseguiria disparar a câmera pelo. Por ele aqui. E nenhum deles eu consegui fazer funcionar. Ele tem uma série de configurações. No app que são bem interessantes. Que são informação de conta. Mensagens e notificações. Aqui vocês conseguem configurar todas as notificações que vocês querem. Que saiam no aparelho. Em que peso o aplicativo fala aqui. Voz ele só vibra. Ele não faz som nenhum. E a vibração dele é bem forte. Além disso ele tem função despertador. É uma função bem interessante. Para quem mexe. Para quem necessita. Ele vibra no braço. E vibra com uma certa força. Chega a incomodar. Para quem tem problema de acordar cedo. E crie que seja uma situação viável. Ele basicamente. Ele seria uma. Uma smart band com relógio. As funções dele basicamente. São voltadas para desporto. Pelo preço eu achei interessante. Eu vou continuar fazendo mais uns testes com ele. Ao longo do mês. E ver a questão de duração de bateria etc. Mas a princípio. Eu estou gostando bastante do aparelho. Ele é bem leve. Bem confortável no pulso. Essas pulseiras dele são bem macias. Eu cheguei a molhar ele ontem. Lavei a mão com ele e tal. Não teve problema. Depois eu vou fazer um teste de mergulho com ele. Para ver. Se ele vai aguentar. Mas basicamente. Ele está cumprindo o que promete. Basicamente. Ele cumpriu o que promete. E está aí. Essa é a primeira impressão do. Da pulseirinha aí. Do. Smartwatch. Mifone L58. Eu vou continuar fazendo uns testes dele. E comparar os resultados dele também. Com a. Com a própria Mi Band mesmo. Para ver. Questão de diferença de medição. Essas coisas. É. Ele sincroniza muito fácil com. Com o smartphone. Basta. Lugar. Ligar o bluetooth. E procurar ele. É. Não tive problema de sincronismo. Entretanto. O aplicativo dele aqui. Quando vocês abrem ele a primeira vez. Ele pede para criar uma conta. Ou para entrar com a conta. Ele te pede. Ele te dá duas formas de você criar essa conta. É. Através de sincronismo com rede social. Caso ele dá a opção ou do twitter. Ou do facebook. Ou então através do número de telefone. É. Eu tentei criar a conta através do número de telefone. A partir do momento que você insere o número de telefone. Ele te manda. Uma mensagem sms com código para liberação. Estou esperando a mensagem até hoje. A mensagem não chegou. É. Eu acredito que ela deve estar vindo. Lá da China. De navio né. Então ela vai demorar um pouquinho para chegar. É. Relação a conexão. Com o facebook. Ele reconheceu o facebook. Mas na hora de. Logar os dados. Ele não logou. Já com o twitter. Eu não tive problema. Ele já criou a conta. Automaticamente. Já entrou automático. Galera. Então está aí essas primeiras impressões. Do reloginho aí. Eu vou continuar fazendo mais alguns testes. É. Lembrando que. Os meus testes aí. São testes de usuário. Tá. Usuário final. Não são testes especializados. É só para dar uma noção aí. Para quem está com intenção. De comprar um produto desse. Para ver. Se. Está querendo investir. Numa. Numa coisinha desse tipo. Para ver se realmente. Vale a pena. É. A princípio aí. De primeira impressão. Eu estou gostando bastante. Vamos ver ao longo dos testes aí. Pessoal. Obrigadão. Valeu. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.